Hoje é dia de fazer experimento fotográfico. Vamos juntos? Vamos fazer algumas coisas diferentes? Vamos colocar a nossa cabeça para pensar? Fotografia e não apenas para pensar, mas executá-la do jeito que a gente está pensando? Então bora! Sejam bem-vindos ao canal Olhar em Foto, eu sou o Rodrigo Campos e hoje eu quero fazer um experimento fotográfico juntamente com vocês, tá bom? Recentemente eu me tornei membro do canal 35mm do Ronaldo, que é um ótimo fotógrafo, um cara que ajuda muitas pessoas a entender melhor a luz dentro da fotografia. Eu já acompanho esse canal há mais de três anos, mas nunca tive a oportunidade de me tornar membro. Então tem sido uma alegria para mim conhecer as pessoas que estão junto dele e participar dos desafios fotográficos. Então esse vídeo de experimento fotográfico, na verdade é um dos desafios fotográficos que ele está propondo para essa semana. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, tá bom? Toda semana tem dois vídeos novos para você que quer aprender, que quer evoluir, amadurecer o seu olhar fotográfico. E depois que você assistir até o final, deixa aqui nos comentários o que você achou desse experimento fotográfico, tá bom? Bom, nesse tempo em que eu sou membro do canal do Ronaldo, eu já participei de dois desafios semanais. O primeiro desafio foi para fazer um autorretrato na frente do espelho, essa é a foto. E ele fez o seguinte comentário sobre essa foto que vocês estão vendo. Rodrigo Campos, vamos ver aqui a foto do Rodrigo. Rodrigo Campos, foi criativo aqui num sentido aqui, hein cara, ó. Você foi o único, eu acho, o único. Será que foi o único? Eu acho que sim, que usou o espelho. Mas... O reflexo tá no segundo plano? É isso que eu tô entendendo? Esse é o espelho, certo? Eu tô bêbado. Ou esse daqui é o do espelho? O que vocês acham? É o do espelho? É, não é? Sim, né? Tá. Gostei disso aí, cara. Gostei disso aí, que você quebrou aí um negócio que a gente tava vendo até agora, só o reflexo nítido. Gostei disso. Claro que eu vou ter um problema com a mão cortada, porque a mão era um símbolo interessante. Mas... Olhar pra cima e a mão assim, que dá pra gente perceber que tava assim, a gente já sabe o que simboliza. É bem legal. O que eu vejo é que tá bem sub-exposta, né? Bem sub-exposta. Eu não sei se a fotografia você capturou sub-exposta. Ou se na hora que você converteu pro preto e branco, você deixou muito sub-exposta. Então, é... Pode ver. Eu acho que o único ponto de branco real que a gente tem é aqui, ó. É... O único branco, branco mesmo. O resto é tudo tons de cinza. É legal. Aqui eu pegaria... É que não tem esse botão aqui, que seria os realces. Eu não aumentaria a exposição de tudo assim, sabe? Eu aumentaria um pouquinho a exposição, tipo, mais ou menos até aqui, ó. Só que mais aqui assim. Sem aqui mexer nessa parte aqui, tá vendo? Ó, dá até pra ver ele melhor, ó. Mas eu gostei, viu? Só toma cuidado com a exposição. Né? Ó... Eu passaria aqui, ó. Realce mais aqui. E deixaria esse resto tudo preto mesmo. Tudo preto mesmo. As partes de brilho dariam um ganho a mais. É isso que eu quero dizer. Mas eu gostei. Vamos ver aqui que tem... Temos o... O bastidor aqui. Deixa eu ver. RP 50 milímetros. Porra, a RP é a câmera, né, velho? Não, você não capturou. Ela sub-exposta, que dá pra ver aqui. Que tá bem, ó... Exposta, ó. Foi na conversão do preto e branco. Ó como dá pra ver você melhor aqui, ó. RP é a câmera, né, bicho? É a câmera aí. A galera tá comprando mesmo. F4... Pô, eu gostei. Gostei dessa foto. Flashão aqui. Curti, ficou dramática essa foto. Gostei, gostei desse recurso. O segundo desafio foi editar uma foto ou duas fotos que ele havia feito. Dê uma olhada como eu participei desse desafio. Como que eu editei as fotos dele. Dá uma olhadinha também no que ele comentou a respeito dessas edições. Rodrigo Campos. Venha, Rodrigo, venha. Ah, caralho. Rodrigo, meteu uma luz vinda ali de cima, ali, ó. Meteu uma luz vinda de cima ali, compadre, ó. Descendo a luzona aqui, ó. Pá. Caraca, eu gostei disso aqui, hein, mano. P***. P***. Gostei aqui, como se tivesse um spot de luz assim, que várias... Gostei. Gostei. É uma foto contrastada. Muito mais contrastada aqui que a minha, ó. Ó. Cara, mas eu gostei. Gostei desse tom quente. Gostei dessa luz caindo. É, eu achei interessante isso aqui que você fez, cara. Porra, curti. Curti, velho. Curti. Gostaram dessa aqui? Um estilo cordel? Vocês gostaram? Eu gostei, mano. Eu sei que essa luz aqui ficou... Assim, dá pra perceber que ele colocou, tá ligado? Mas eu gostei, mano. Achei legal. Vamos lá. Rodrigo Campos 2. Original. Cara, eu achei muito louco esse... Vermelho, esse tom de vermelho. Eu achei da hora. Ela tá mais nas sombras, né? E a luz no rosto. Um pouco mais quente também. Eu gostei. Eu não gosto do crop. Mas ficou legal, cara. Ficou legal. Ficou bacana, ó. O rosto tá... Tá... Mais quente. E tem detalhes ali, né? Se você fez alguma coisa na pele e não foi nada pesado. Que é uma coisa que eu gosto bastante. De não pesar na pele. O tom do vermelho é bonito. Gostei. Gostei. Você editou bem, viu? Editou bem, ô Rodrigo Campos. Agora vem. Bom, nessa semana, então, o tema é livre. Então, dentro desse desafio semanal, eu posso enviar qualquer tipo de fotografia, contanto que seja uma fotografia nova. Ou seja, algo que eu já não tenha feito no passado. Então, ao invés de eu fazer isso sozinho aqui e mandar lá o desafio semanal, eu decidi gravar como eu vou participar desse desafio, como eu vou montar a ideia da foto e como eu vou executar a foto, tá bom? A ideia que está aqui na minha cabeça começa assim. Eu quero usar alguns limões, nós vamos usar o rebatedor também, vamos usar o flash e o rádio flash e vamos usar então a nossa famosa sombrinha e um tripé, tá bom? A ideia básica dessa foto é o seguinte, eu vou posicionar os limões ali no jardim, ali da frente de casa. Então, eles vão ficar no meio das folhas verdes. Nós vamos fazer algo que, como se os limões estivessem sendo abraçados pela folha verde. É um experimento fotográfico, portanto, a gente vai errar bastante, a gente vai jogar muitas fotos fora, mas nós vamos então realizar esse desafio. Vamos achar um jeito dessa foto ficar bem legal. Como é uma fotografia externa, a gente vai ter que matar a luz do sol para que, de fato, o que sobre na cena seja a luz que está vindo do flash. Então, é um outro desafio que a gente vai ter e eu vou usar o rebatedor para tentar trazer um pouco dessa luz também para um outro lado ali da cena. Vamos lá para a prática que vocês vão entender. Vamos lá para a prática que vocês vão entender. Gente do céu, simplesmente estou suando. O calor aqui está muito forte. Agora são 11 horas da manhã e eu estava lá tentando fazer uma foto legal, usando flash. Fiz muitas tentativas, fiquei mais de uma hora e meia lá, tentando de um jeito e do outro. Usando o rebatedor para tentar me proteger do sol. Muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter feito parte desse experimento fotográfico. Às vezes a gente tenta várias coisas para descobrir meios de como não fazer determinada foto e eu acho que hoje foi esse dia. Mexi o flash de um lado para o outro, mudei os limões de posição, tentei usar o espelho, não funcionou. Enfim, faz parte do processo de aprendizagem. Coloca aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!